Samsung Galaxy A03 ou Motorola One Macro? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Galaxy A03 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Já o Moto One Macro vem com uma bateria de 4.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A03 pesa 196 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Motorola One Macro pesa 183 gramas e tem 9 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A03 vem com uma tela TFT PLS LCD de 6,5 polegadas HD+, com 270 ppi. Já o Motorola One Macro vem com uma tela IPS LCD de 6,2 polegadas HD+, com 270 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A03 vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 48 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já o Moto One Macro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 13 megapixels, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Galaxy A03 vem com uma câmera frontal, de 5 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A03, você vai encontrar o processador Unisoc T606, com 4 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Já no Motorola One Macro, você vai encontrar o processador Helio P70, com 4 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A03 se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A03, ou Motorola One Macro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.